Olá, tudo bem Ana Ruth? A te espera que esteja, meu amor, você e seus familiares com saúde, com paz, com tudo que é bom. Que Papai do Céu continue abençoando a sua vida, a vida de todos que fazem a sua família, de um modo especial da vida de todos nós. É que ele tenha misericórdia de toda a população, derramando chuva de bênção sobre a população. Ana Ruth, um abraço bem carinhoso da tia, cheio de muitas saudades. Tá bom, gatinha? Hoje, meu amor, a gente vai fazer uma revisão de adição e subtração. A tia fez uns probleminhas, aonde estão essas duas operações, certo? Lembrando que o sinal da adição é uma cruzinha e seus termos são parcelas, soma ou total. Já na subtração, o sinal é um tracinho e seus termos são minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Tá bom? Vai ser uma atividade no cabelo. Tá bem, gatinha? E em português, a gente vai trabalhar um texto, que esse texto fala sobre os animais que fazem mal, os animais perigosos. É um texto que está no nosso livro, a tia vai dizer a página a seguir. É um texto que relata alguns perigos que os animais podem causar. Nós sabemos que os animais são úteis quando eles fornecem alimentos, remédios e outras coisas mais. Mas eles também são nocivos. Nocivo quer dizer que fazem mal, que prejudica. E aí a gente vê que esses animais, eles têm sua característica de perversidade, de fazer mal ao ser humano. Então, a gente vai trabalhar esse texto que aqui vai citar a página a seguir, como a Tia já falou. E aí a gente vai fazer atividade no livro e em seguida a tia quer que você pense um pouquinho sobre o texto ali. Tá bom, gatinha? Qualquer dúvida aqui está por aqui. Um beijo. Até amanhã. E tchau, tchau. Tchau, tchau.